Olá galera, esse é o meu, o seu, o nosso canal de música, o Musical O'Shea XP E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente Eu vou falar para vocês 7 dicas básicas para fazer com que o seu canal no YouTube cresça E se você gostar, pessoal, deixe o like de vocês, deixe o joinha de vocês Vamos bombar esse vídeo de likes Para quem sabe a gente fazer a parte 2 do vídeo Para começar, vou falar uma dica que é essencial para todo canal iniciante Para um canal maior, no caso E é você ser autêntico, pessoal Seja autêntico naquilo que você produz Não tente ser engraçado, pessoal Porque os inscritos vão perceber isso Então, é de fundamental importância que você seja você mesmo ali no vídeo Não ser um personagem Isso é de fundamental importância Pessoal, segunda dica Fale daquilo que você gosta Ou daquilo que você tem o mínimo de conhecimento Isso é muito importante A gente não quer ver um vídeo, de repente, da pessoa falando de um assunto alheio Aquilo que ela domina Ou aquilo que ela não conhece Então, é importante você falar de assuntos que você tem o mínimo de conhecimento Isso é muito legal A terceira dica, que eu acho que é o fundamental Que é, assim, é o sucesso do crescimento do canal Seja amigo de seus inscritos, pessoal Entendeu? E das pessoas de quem você tem inscrição também Entendeu? É uma via de mão dupla Porque, afinal de contas, o canal é feito da soma dos esforços de várias pessoas Afinal de contas Depende tanto de você, do seu trabalho, quanto do trabalho dos seus inscritos Em divulgar seu canal E falar que seu canal é bem, que seu canal é top Então, seja amigo dos seus inscritos Isso é muito importante Quarta dica, pessoal Quarta Visite o canal que trate dos mesmos assuntos que o seu Ou um canal que você achou muito interessante Vai no canal da pessoa Assista o vídeo da pessoa Deixe o like no vídeo da pessoa Comente Isso é muito importante Comente o que você achou Se você achou legal ou não Fale pra pessoa Olha, eu tenho um canal Que trata de tal assunto Eu ficaria muito feliz que você visitasse lá Né? Desejo sucesso pra pessoa Entendeu? E eu já vou emendar A quinta dica Que é Jamais Peça pra pessoa Se inscrever no seu canal Em troca de inscrição Gente, isso não é legal Isso não é bom Porque assim Eu falo por experiência própria Num próximo vídeo Eu vou falar Um pouquinho mais a respeito desse assunto Mas a princípio Não peça Não implore Para as pessoas Se inscreverem em seu canal Entendeu? Eu acho que a melhor forma De você atingir O público De você conquistar a confiança É sendo gentil Então gentileza gera gentileza Então só pelo simples fato De você visitar o canal Do amigo Do colega Deixar seu like Deixar um comentário Convidar ele a conhecer seu canal É um inscrito em potencial Do seu canal Então é dessa forma Que você tem que ver Que vocês tem que ver Entendeu? Então jamais Peçam retribuição Então Sejam sinceros Vão no canal da pessoa Acompanhe Entendeu? Se vocês gostarem Deixem um comentário lá Porque assim É Isso é recíproco Como se fosse um espelho Se alguém Todos os inscritos Que vão no meu canal Deixam um comentário deles Eu sempre procuro responder Então Por isso que eu falo Isso fortalece O nível de comprometimento Daquilo inscrito com você E vice-versa Né? E consequentemente Isso aumenta o número De inscrições Então é dessa forma Que Que eu tenho crescido No YouTube Então Vamos aí Pra sexta dica Né? Que também faz parte Dessa leva aí Sempre pessoal Sempre Instigue Seus inscritos A participarem Do seu canal Ou seja Perguntem pra eles O que que eles acham Do canal Perguntem pra eles O que que eles gostariam De ver no canal Entendeu? Isso É muito importante Convide Se possível Eles a participarem De algum vídeo seu Isso é muito importante Gente Isso é assim Acho que é algo Essencial Fundamental É o boca a boca Sabe? Aquilo de você Ah É Olha Eu vi o canal Do meu amigo tal Olha O canal dele Do cara Super legal Então assim Isso É muito efetivo Então Invistam nisso Em relacionamento Em network Isso é muito legal Isso é muito bacana E a sétima dica Que eu faço pra vocês É Faça parcerias Ou seja Eu Participo de um grupo De youtubers No whatsapp Uma galera super firmeza Cada vídeo postado novo A gente vai lá Compartilha E assim Tem dado muito Certo Muito, muito certo Através do grupo A gente conseguiu ajudar Canais pequenos A gente se ajuda também Então assim Parcerias Hoje É fundamental Para o crescimento Do canal Então Eu acho Show de bola Né O trabalho Em conjunto Então Essas são apenas Sete dicas básicas Né De como fazer Seu canal crescer Se você quiser Amar parte 2 Desse vídeo É Deixa aí nos comentários Né O que vocês acharam Do Do vídeo Deem bastante like Pessoal Para esse vídeo Bombar Aí Que eu vou estar Planejando a segunda Parte dele Eu espero que vocês gostem Que vocês apreciem Que vocês levem Essa ideia Adiante Né Se surgiu alguma dúvida Tudo Pode deixar nos comentários Que eu vou estar Explanando melhor Espero que vocês gostem Um grande beijo A todos os meus inscritos Todos os meus amigos E até o nosso próximo vídeo Tchau